E a Triscosta foi talvez a figura mais forte da cultura popular do século XX. Brejeira e sempre alegre fez as delícias do público e da sociedade nos anos 40 e 50. A pressa se tornou ídolo ao interpretar figuras, alegres, brejeiras e populares, como, por exemplo, a Lavarra ou a Costuraininha. Estrelou-se na peça Chá e Torradas, em 1923, com 15 anos de idade, e até 1940 fez inúmeras revistas, comédias e filmes. Passou pelo Brasil e também por Paris, mas acabou por fixar a residência em Portugal. Quem se lembra de filmes como A Canção de Lisboa e A Aldeia da Roupa Branca foram dois marcos na história e também na carreira de Beatriz Costa. Uma vida recheada de histórias fascinantes, prenderam-se em cinco livros de memórias quando já estava retirada dos palcos. Figura marcante da melhor comédia portuguesa, a Costuraininha da Agulha Iverdal tinha 88 anos quando faleceu em Lisboa, mantendo-lhe até ao fim a eterna franja que permaneceu ainda, não só na alegria e no visual de todos, mas, sobretudo, fazendo-nos também viajar no tempo. Vamos, durante um curto espaço-tempo, que eu diria muito pouco, para aquilo que Beatriz Costa representou para todos os portugueses, tentar, da melhor forma, recordar esta grande atriz. Vamos, então, poder assistir a um belíssimo musical com vários artistas. Recordando, Beatriz Costa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que ao cinema por vez, de Colômbia, sempre no final. Baixo da brecha há uma grande atriz, de curso de Alômbia, que é pieta. Sem papas de língua, em comédia, de revista, e dozinho é pieta. Uma grande atriz, baixo da brecha há uma grande atriz, de curso de Alômbia, que é pieta. Baixo da brecha há uma grande atriz, de curso de Alômbia, que é pieta. Sem papas de língua, em comédia, de revista, e dozinho é pieta. Uma grande atriz, baixo da brecha há uma grande atriz, de curso de Alômbia, que é pieta. Olhou um filme da noite de São João, a convivência da bochete, com quem caiu a minha espera. Onde, oh, ai, pediu licença ao meu mar, e morri com o meu estudante, que ficou como uma flera. Onde, oh, ai, fui tu para o mais frito. Onde, oh, ai, fui tu para o margarito. E tem o teatro aqui de pendurado, é mesmo o trato do meu namorado. E tem o teatro aqui de pendurado, é mesmo o trato do meu namorado. Tonto ao fundo, gaga, toca sólido, vamos lá neste marcha o filandró. Tonto ao fundo, gaga, toca sólido, vamos lá neste marcha o filandró. Tonto ao fundo. 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 Abertura Abertura Abertura